O Multiversus finalmente foi lançado e tem gente ainda que não sabe exatamente como baixar ele de graça pra Playstation, Xbox e pra PC. Sim, é um jogo gratuito, é um jogo cross-plataforma e agora eu vou mostrar pra vocês como faz pra você instalar, baixar gratuitamente em todos os consoles. E a primeira coisa que tem que fazer é entrar em multiversus.com e fazer o seu cadastro da WB Games. Clica aqui em entrar, coloca sua data de nascimento, confirmar e você vai criar uma conta gratuita da WB Games e depois se você fizer a conta você coloca aqui seu e-mail e senha. Vamos lá, criar uma conta gratuita, coloca sua data de nascimento, aceita e continuar, daí você coloca seu e-mail e ele mostra seu novo nome de exibição é esse, você pode editar, beleza? Então vamos voltar ao jogo. Daí aqui na direita você clica, configurações de conta, vai lá no seu e-mail e faz a verificação. Lá no seu e-mail você coloca verificar seu e-mail e agora a parte mais importante, clicar em conexões. Vai aparecer pra você conectar sua Twitch, seu Xbox, seu Playstation, seu Discord, seu Steam, Epic Games, Apple e Google. E pra conectar no Xbox, você clica em conectar, clica em continuar e coloca o seu e-mail e senha da Microsoft. No Playstation você coloca conectar, continuar e também coloca o seu e-mail de login na Sony. Lá mesmo que você usa de ID de conexão do Playstation e também sua senha. E na Steam, mesma coisa, conectar, continuar e vai colocar usuário e senha da Steam. E agora pra instalar o Multiversos no Playstation, Playstation 4 e Playstation 5. Pra encontrar o jogo no Playstation, você clica na Playstation Store, vai lá na busca, escreve Multiversos, ele vai aparecer aqui embaixo e já tá escrito ali, ó, gratuito. É só clicar, exibir produto, colocar pra baixar e pronto, tem a versão de Playstation 5 e Playstation 4. Lembrando que você tem que vincular a sua conta lá no site multiversos.com. E bora lá ver no Xbox One e Xbox Series X e S, também pra baixar o Multiversos de graça. No Xbox você vai em Store. Eu vi que já tá aqui, mas você pode ir na busca, se não aparecer, e escrever Multiversos. Vai aparecer pra você comprar Gleamium, tem as Premium Founders Pack. E aqui na esquerda, em vermelhinho, tem o jogo gratuito Multiversos, que é só você clicar, baixar, instalar e jogar. Ó, na Steam não tem muito segredo porque colocaram um banner gigante do Multiversos, que é só você clicar em Jogue Grátis. Mas você podia também vir aqui na busca e escrever Multiversos. Ó lá, gratuito pra jogar. Daí, aparece aqui a página do jogo, toda em português. E aqui já apareceu, ó, jogar Multiversos gratuito pra jogar. Isso é o que não aparecia antes, e o pessoal só tinha essas três opções, mas aqui, ó, você clica em Gratuito pra jogar. Daí você fala se você tem ou não a Steam, eu já tenho, vou clicar aqui, sim, o Steam está instalado. Coloca Permitir aqui em cima. O Multiversos ocupa 5.13 GB, vamos avançar. E aqui já mostra que tá baixando Multiversos. Terminando de baixar, só clicar em Jogar. E beleza, bem-vindos ao nosso beta aberto. Clique em Entrar e bora jogar Multiversos. Quantos anos você tem? Tenho mais de 22. E aqui já tá conectado na minha conta, Arthur Ribas, e essa conta tá conectada lá no site Multiversos.com. Maravilha, tudo conectado, é só você jogar no console que você quiser, e você pode, inclusive, trocar com o mesmo usuário. Você pode continuar sua progressão que você começou na Steam, e vai pro Xbox, e vai pro Playstation com a mesma conta. E é isso aí, Multiversos tá disponível pra todo mundo de graça. O jogo tá sensacional, e eu convido você a baixar agora o Multiversos. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado e aproveitado esse vídeo. Um abraço, e a gente volta aqui com outros conteúdos de Multiversos, um campeonato, e tudo mais, aqui no Warner Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui, e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.